bom pessoal você sabe que eu voltei aqui para o meu canal né meu canal principal e alguns de vocês aí sabe porque o que aconteceu com o meu canal tomou strike né e eu tomei strike apenas por sete dias eu tenho que esperar sete dias para ele poder voltar para o meu canal né e eu finalmente voltei para esse canal então rapaziada hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês jogando aqui o mundo radiscope rapaziada eu vou fazer aqui o vídeo e se eu morrer o vídeo acaba né não na verdade se eu não morrer rapaziada a série vai continuar tá então se eu morrer o vídeo acaba rapaziada só bora então mano na verdade a série acaba então vamos lá rapaziada criar um novo mundo bom rapaziada se puder chegando aqui agora né deixa o like e inscreve no canal porque a gente tá quase chegando a dois mil inscritos tá muito perto mesmo tá muito perto cara então bora aí se inscrever no meu canal e a gente tá quase chegando aí dois mil inscritos tá bom rapaziada meu mundo criou aqui né e rapaziada se eu puder passar no meu segundo canal tá eu também tô fazendo live lá também e bora começar aqui a nossa jornada né rapaziada eu vou pegar a pedra aqui madeira já deixa eu aumentar o sono do jogo bom como vocês podem ver tô no radiscope se eu morrer a série acaba né rapaziada então não posso morrer nunca e eu tenho que jogar aqui muito rápido e eu tenho que explorar a caverna muito rápido antes que fica de noite rapaziada já acho aqui comida já eu já vou fazer aqui a bancada tá eu vou fazer aqui picareta né e eu vou pegar a aqui uma regra aqui já ótimo e lembrando rapaziada deixa o like se inscreve porque a gente tá quase chegando aí dois mil inscritos tá rapaziada e vamos matar essas ovelhas aqui tá agora a gente tem bastante comida eu acho que eu tomar dano é eu acho que minha vida demora para recuperar eu acho não sei o amor que o jovem tirou isso desatualizou não sei que se é real mesmo mas beleza já peguei aqui bastante comida eu vou pegar madeira aqui para me preparar para fazer uma casa né uma casa de madeira mesmo e beleza rapaziada eu vou aumentar aqui meu minha visão né vamos procurar uma vila aqui galera olha eu acho um carvão aqui bom rapaziada vou procurar uma vila aqui o mais rápido possível porque uma vila já é uma uma casa muito pronta né eu preciso morar numa vila mas se eu não comprar eu tenho que fazer minha própria casa vou pegar algumas madeiras aqui beleza eu vou pegar mais ou menos essas madeiras mesmo acho que provavelmente eu já tô um pack de de madeira pegar uma espectro aqui porque eu vou fazer uma uma sornalha também beleza fazer aqui uma pá e sornalha ótimo pera sornalha primeira tá beleza e rapaziada comenta aí se você quer mais um vídeo aqui tá ligado eu posso fazer mais um vídeo fazendo isso só que de outras versões e é isso né rapaziada vocês decidem não pelo que eu vi eu não tô encontrando uma vila né mano eu tô encontrando essa caverna de neve aqui para ver que eu tô jogando uma versão um ponto de um ponto 18 um ponto 17 sei lá cara eu achei uma boba aqui não sei se eu faço com ela mas eu vou pegar é tá vou tentar atravessar aqui de novo também dando de novo deixa eu fazer um básico aqui beleza eu acho que eu vou andar de básico aqui e vocês podem ver que até agora eu morri né rapaziada tá de dia até agora deixa eu ver tá de dia na verdade já tá começando a ficar de noite e eu não achei uma caverna né uma caverna até agora e eu acho uma praia aqui olha só essa é uma praia volta aqui barco caramba cara eu acho que dá para fazer uma casa aqui mesmo vamos começar a fazer a nossa casinha bem aqui mesmo volta aqui ok vou tirar isso aqui e eu vou deixar a casinha bem bonitinha mesmo parecendo uma casa da vila né eu vou fazer isso aqui depois eu vou fazer porta e a janela ali filha aqui beleza agora aqui vai ser janela aqui vai ser a porta ok vou fazer uma porta já porque já tá ficando de noite muito rápido meu Deus do céu aqui ó e deixa eu pegar mais madeira aqui tá 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 mais galinha ali eu vou matar beleza rapaziada peguei aqui printa mano eu achei que eu vou vender meio gigante ali velho eu achei bom eu peguei aqui printa madeira beleza isso aqui eu vou fazer isso aqui bom eu vou colocar ação de pedra mano vou colocar ação de pega mas eu vou deixar porta porque tem uma criativa maluca ali fala galerinha eu vou fazer agora o nosso vídeo beleza e eu vou fazer aqui o nosso baú rapaziada vou fazer aqui o graveto e vou fazer uma escada para me cavar para baixo a pegar a pedra aqui embaixo beleza por que eu posso fazer isso aqui velho meu Deus e um dois cri aqui Ê aah bota escada cara agora eu vou vir aqui vou colocar a paixão do outro lado na outra mão e vou pegar a pedra olha só achei serro mão beleza peguei aqui 32 pegras eu vou subir lá e eu vou fundir a gente certo para não fazer pica-beta de serro pra quebrar o bloco mais rápido, né? Deixa eu ter uma parte telhada aqui. E beleza, vamos cozinhar serro aqui. Dois mil anos depois. Ah, apesar da minha pica-beta quebrada, beleza. Vou voltar aqui, já peguei. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano. Meu Deus, véi. Eu girava aquela gelobranha. Mano, do nada. Mano, do nada. Eu girava aquela ele, véi. Que susto que eu tomei, mano. Bom, como vocês podem ver, aí no vídeo eu já peguei bastantes pegas. E não peguei no modo criativo, né? Óbvio. E agora eu vou... Colocar algumas coisinhas aqui que eu não vou usar agora. E eu vou decorar aqui a minha casinha, rapaziada. Assim, assim, tá? Deixa eu ver como ficou. A minha casa ficou assim, velho. Mas não vai ficar assim. Tá aqui a telhada com meio... Sei lá, cara. Caramba, hein, mano. Tá complicado de achar caverna, cara. Caverna não é justo não, mano. Caverna deve ser tão longe assim, cara. Tá achando muita comida aqui, né? Ah, Zé da manga. Errou! Caverna, percebe? Eu acho que eu não consigo achar uma caverna. Porque já tá ficando com... Já tá ficando de noite. E eu não posso ficar tão longe da minha casa, mano. Eu preciso voltar pra minha casa. Eu achei uma lava ali e eu não vou usar ela. Então eu acho que é melhor voltar pra casa e eu não achar caverna, mano. Caverna, eu acho que eu perdi minha casa, mano. De verdade, velho. Eu acho que eu tô perdido, velho. Caraca, já renasceu zumbi aqui, velho. Nossa senhora. Senhora me... Tá, eu acho que é uma ravina de gancheta, a caverna de gancheta. Que pena que eu não vou vir aqui, velho, velho. Ou será que eu vou? Eu acho que não, rapaziada. Eu não vou arriscar, não, porque tá de noite. Eu quero filar. Eu quero filar, rapaziada. Mas eu não vou arriscar, mano. E, cara, realmente... É que eu andei, mano. Eu andei tudo isso... Eu andei tudo isso, mano. E a caverna tá aqui do meu lado. Olha só, tem muita comida aqui, rapaziada. Deixa eu ver quantos dias aqui. Dois dias. Não sei o que é o primeiro dia, né? Eu sobrevivi dois dias aqui nesse mundo. Ai, corre, rapaziada. É, cês já sabem, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Então eu vou continuar isso amanhã. Porque eu vou fazer live também, né, rapaziada? Eu faço live também. E eu vou encerrar isso aqui por aqui. Amanhã eu vou entrar naquela caverna lá, beleza? É, só vou marcar aqui, tá ligado? Vai que eu esqueço, né? Beleza. Ah, caverna. Ai, ai. Com certeza alguém tá rindo disso. E é isso, rapaziada. Valeu, patriciota aqui. Vamos chegar a 2030. A gente tá quase chegando 2030. Só tá muito pouco. E é isso. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri